Foguinho, foguinho, ó o fogo, ó o fogo, ó o fogo Então a base tá ficando pronta, amor? Quase Quase? Aí falta colocar as laterais aqui ainda Por último, quando tiver o botijão P5, aí faz a tampa Mas euänder o botijão Uma loucura Vou buscar a tampa Jornando E mesmo com muito Eu quero ver Sempre quer ver Cripe Está incompletendo Mais Podo Você pode ver Essa sensação Música Mas só falta a tampa então Amor, para não ser profissional está ótimo Só depois fazer uma tampa ali Depois que estiver com o gás Toque Não é fácil não É isso aí galera Então acho que finalizamos por hoje Chega né, sábado e domingo trabalhando de novo Por isso que a gente está viajando pouco Para a gente terminar o carro para a expedição em setembro Que já está aí É isso mesmo Bom, e hoje nós fizemos várias coisas Sábado e domingo Fizemos ali os furos na caixa preta Para fixar no bagageiro Isso Fizemos o furo no bagageiro Furo no bagageiro, difícil A broca não aguenta E fizemos Fizemos também o suporte para o gás P5 Que a gente vai colocar também no bagageiro Falta finalizar com a tampa Mas somente quando estiver com o gás A gente vai poder finalizar Aproveitamos o tempinho também Fizemos uma outra caixinha Para pôr ele ali embaixo do banco Vocês podem ver aqui O que mais? Limpamos a lona O dia de faxina total Limpamos a lona ali que estava suja E só né É isso É isso aí Então se você gosta De canais co... De... Não, corta Então se você gosta de aventuras E viagem econômica Não deixa de se inscrever no canal E também do modo faça você mesmo Transformando um carro comum No Minimator Home Se inscreva no canal também Deixa o like, compartilha Como ser um overlander pobre Pobre não Aqui você encontra várias formas De conseguir fazer seu carro De forma econômica Economia para viajar mais né gente Isso aí Deixa o like aí Se inscreva galera Deixa o like, compartilha Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau